Olá, trocedor comerense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação ao Viver, de Voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! A não convocação do Pique Reis está sendo motivo de alívio pra comissão técnica e o jogador que está lesionado passará pelo menos alguns dias de fora dos gramados, mas estará com os demais colegas no dia a dia do CT e antes mesmo de qualquer coisa. O que o treinador prioriza é a união, pois ter o máximo de jogadores possíveis presentes na academia será melhor pro aprimoramento de todos. E depois de tantas experiências vividas nessas convocações todas, existe uma certeza de que na maior parte dessas datas FIFA os jogadores que estão na seleção voltem todos fora de ritmo e em todos os sentidos. E pra quem está na disputa de um título à altura, não seja a melhor coisa. E estou pra dizer que não é só o Palmeiras que passa por isso não, pois o PR do Bosta Fogo, por exemplo, até um tempo atrás era reconhecido como o melhor goleiro do Brasil. E hoje é questionado pela própria torcida e vamos torcer pra que essa programação de treinos na data FIFA resulte em uma melhora de rendimento nessas últimas quatro partidas. E que não caiamos tanto de qualidade como foram das outras vezes, hein? Se liga, Diniz! Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo-posts diários e continue assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada. E que muito amo esse nosso Verdão em Deca Campeão. Até a próxima! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti